Faiar, Faiar, Faiar Faiar, Faiar, Faiar Faiar, Faiar, Faiar 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 Não, não, não não, não, não Oh-oh-oh-oh alo já ter vivido Oh-oh-oh Não acerca, não acerca Oh-oh-oh Estimadas eGRASO aqui Oh-oh-oh Não acerca, não acerca Oh-oh-oh Eu caí de NSDU Por quê? Estou reconhecendo sua famosa em casa? Já deixei meu guardado Deixem-me ir para ver sua carta Música Transcrição e Legendas Pedro Negri